Ah, Dori, já viu que ela não está no salão principal. Mas deve estar em outro salão, ou no escritório. Não, talvez não tenha vindo. Ou então marcou com seu pai pra jantar em outro lugar. Não, 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 não. Com meu pai, não. Ele ficou em casa, tava de pijama e tudo. Tenho certeza de que não tinha nenhuma intenção de sair. Eu sei que ela está aqui. Bom, então pode ficar tranquila. E, aliás, não devíamos ter vindo incomodá-la. Otávio, entende uma coisa, essa mulher vai me pagar. E você tem que ficar do meu lado. Eu preciso que me apoie, Otávio. Não pode me desapontar. Às vezes eu acho que não gosta de mim. Não, 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 Dori. Como posso não gostar se você é maravilhosa? O problema é que não acho certo perdermos tempo incomodado. Então demonstra. Pode entrar. O Miguel está disposto a assinar a primeira promissória. Perfeito, Raiza. Sente-se, por favor. Faça ele jogar nas mesas mais caras. Não importa a quantia que ele perca e que não pague. Nós vamos continuar dando dinheiro a ele. Faça ele jogar até não poder mais. Combinado. Você me ofereceu uma porcentagem em cada promissória e se é assim, então ele vai acenar muitas. O irmão do Miguel Narvaz não apareceu? Não. Bom, eu não o vi, mas é que eu estava tão focada em fazer o Miguel jogar que nem reparei no Otávio. Imagino. Vai ver, ele não veio. Deve estar com a filha do governador porque agora ele está com ela. Essa garotinha está perdendo tempo. Você acha? Tenho certeza, Raiza. O Otávio Narvaz nunca vai se casar com a filha do governador. Por quê? Ela é bonita, muito rica e apaixonadíssima por ele. Eu acho que para ele é conveniente esse casamento. Olha, já chega. Quer saber? Vamos lá. Eu quero dar uma circulada. Quero conferir eu mesmo as mesas. Vamos. Ela não está apaixonada e ele não tem nenhum interesse em se casar. Eu não teria tanta certeza. Então ele gosta de nós duas. Mas eu sou a morta de fome da Maricruz Olivares ou a Alessandra Mendonça. Entretanto, Doris Montenegro é a aristocrata com quem o Otávio sempre sonhou. Aquela mulher estava aí. Bom, pelo menos eu tenho certeza de que meu pai não está com ela. Ela já foi. Mas nos viu. Temos que fazer ela entender que não vai se dar bem com meu pai. Doris, insisto que você está exagerando. O quê? Como exagerando? Claro que não. A essa altura meu pai já está louco por ela. Se aquela descarada eu pressionar um pouquinho vai se tornar a senhora governadora da Ilha Dourada. Doris, por favor. Se eu pudesse, eu mataria ela. E não é porque eu não queira que meu pai se case. Eu sei que quando eu me casar ele vai ficar sozinho, sem uma presença feminina em casa. Eu sei que ele vai precisar de uma companheira, mas não vai ser essa mulher. Não essa maldita mulher. Sabe o que eu queria fazer? Queria agarrá-la pelos cabelos. Eu estou falando. Vira pra cá. Que é? Que é? Eu queria pegá-la pelos cabelos e arrastá-la por todo o cassino. Gritando o que ela é, pra que todo mundo saiba que a desprezem mais do que já desprezam. Eu odeio ela, entendeu? Eu odeio. Ah, Doris, fica calma. Fica calma, por favor. Até parece uma selvagem. Essa mulher não vai se casar com seu pai. O seu pai é muito mais velho que ela. E a Maria Alessandra não está morrendo de fome pra ter que aceitar um casamento tão desigual. Pois eu vou torcer pra que você tenha razão. E presta atenção. Presta atenção no tom que você está usando. Ah, não, não. Presta você. Me incomoda a sua falta de controle e de critério. Ai, meu amor. Gatinho, vamos jogar um pouco pra nos distrairmos. Não. Vamos. Vem, me dá a mão. Ah, para com isso. Não fico com essa cara feia. Deja que se vaya de tu vida. Que se cierren as heridas que esta vez te hicieron mal e que mal. Mal e que mal. Deja que outros besos te enamores. Que alguém mais te lleve flores. Ai, mais de um millão de amores que te querem conquistar. Não. 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 Não.